Fala pessoal, beleza? Bom, gravando um vídeo aí pra vocês, né, de uma operação que foi feita aí no pregão de hoje, dia 19 do 12, né, eu vou explanar a operação aqui, né, e logo em sequência eu deixo a operação aí pra finalizar o vídeo, beleza? Bom, então o motivo aqui é bem simples mesmo, né, vamos lá, tendência clara de alta, bem claro aí que o dia tá em alta, que o mercado tá em alta, né, qual que foi a tomada da minha decisão? O dia de ontem, pessoal, a gente viu aqui, ó, que o preço deu essa última puxada aqui, ó, até esse topo, né, e o mercado abriu aqui, né, e, ó, dando outra compra aqui agora, né, fez um pullback, ele tá indo, é, e aí, pessoal, né, o que que a gente sabia? Que poderia acontecer um pullback aqui, né, é natural que o preço busque 50% do movimento, isso não é fibo, tá, região de 50%, eu já falei, não é região de fibo, é região do price action mesmo, análise técnica, tá, é, então o que que o preço fez? O preço fez um recuo, né, até a região dos 50%, né, eu peguei uma compra aqui, né, eu cheguei a ser estopado, eu fiz algumas outras operações aqui, vocês vão ver que eu já tava com um resultado ali financeiro, né, eu fiz algumas operações, eu fiz uma compra aqui, me estopou, depois eu peguei alguns scalps aqui, né, mas a operação mesmo foi essa daqui, que veio bem na região dos 50%, fazer o pullback, né, começou a formar padrão, como eu sempre falo, região importante, espera o preço, espera formar padrão, né, e entrei na operação, né, e aí acabou essa entrada aqui, né, eu fiz até um pouco fora do horário que eu opero, né, ela deu por mais ou menos umas 11h20, né, então eu deixei a tela aberta e vi essa oportunidade, entrei embaixo, né, vocês viram lá, 15, é, vocês viram lá, vocês vão ver daqui a pouco, 15 contratinho, né, mas foi lá e bateu bonito no alvo, né, e deu lá a operação, né, certinho, né, então, é, assistam aí, né, eu vou, eu vou deixar sem acelerar, né, depois se vocês quiserem assistir acelerado aí, beleza, e é isso, pessoal, é, espero contribuir aí com essas operações feitas aí, né, no mercado rolando, né, pra vocês, é, verem que é possível, né, e que dá pra, dá sim pra ganhar, né, tá, é, qualquer dúvida, pessoal, sobre mentoria e acompanhamento, me chama pelo link da descrição, tá, é, se inscreva aí no canal, deixe seu like, né, deixa aí o comentário se não entendeu alguma coisa, e eu vou colocar logo em sequência aqui o vídeo com a operação, espero que, é, fique fácil, é, o entendimento aí, valeu, tamo junto, pessoal, grande abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto